Os vinhos podem ser classificados por sua procedência, e neste caso são usados os termos velho mundo e novo mundo. Esta distinção é feita pelo mundo conhecido até as grandes descobertas no final do século XV e início do XVI e as regiões posteriormente desenvolvidas. Os vinhos do velho mundo, principalmente da Europa, berço da enologia moderna, são essencialmente gastronômicos, refinados e elegantes. Já os vinhos do novo mundo, com destaque para as Américas e Oceania, são vinhos mais facilmente perceptíveis, geralmente explosivos no paladar e olfato. Por isso mesmo os mais consumidos no Brasil atualmente, como por exemplo os da Argentina e do Chile. Apesar de suas diferentes características, ambas as regiões são capazes de produzir e explorar diferentes paladares e agradar a todos.